Gente, CBKC Shopping é um projeto novo, né? A gente vai ter uma loja física no World Dog Show. Não é um stand, e sim uma loja com diversos itens diferenciados, como esse boné aqui do Fila Brasileiro, né? Esses bonés aqui, World Dog Show. Por exemplo, esse boné, ele não é de uma raça específica, nem de um evento, mas ele explora a nossa paixão. Um boné Bastion Show. Eu estou usando aqui uma camisa personalizada. Esse chaveiro que eu ganhei. Vamos mostrar aqui, olha que bonitinho. De metalzinho, todo durinho. Com os pingentezinhos. Me dê de volta, viu só? Camiseta de raça. Camiseta de raça. Aqui na mesa, olha que legal essa camisa do Doberman, uma das raças com o maior número de inscritos. Lembrando que o Mundial vai acontecer junto com a Nacional de algumas raças. Então essa camisa foi desenvolvida pelo artista CBKC Shop, mencionando a Nacional, World Dog Show. Vai ser várias Nacionais, né? Quinta-feira vai ser recheada de Nacionais. Então, gente, você já pode escanear aqui esse QR Code, entrar no site, no e-commerce da CBKC Shop, que já está funcionando com alguns itens e será lançado até o Mundial um item por dia diferente. E você já vai poder comprar, receber em casa ou então comprar para receber no evento. Você vai ter essa opção na hora da compra. E a opção de customização. Você pode escrever o nome do teu cachorro, o nome do teu canil. Então, galera, corre lá no site, no Instagram, CBKC Shop e participe desse movimento. E, deixando bem frisado aqui, a CBKC Shop veio para ficar e vai continuar no e-commerce, se Deus quiser, para o resto da vida. E também com o stand em uma loja nos maiores eventos do Brasil. Beleza, gente? Maravilha. Gostou? Bem feito, hein? Bem feito, ensaiei, será? Não, não, não. Não, não, não.